É um informe muito legal, a gente tem um parceiro muito querido que é o Fórum Permanente de Museus de Arte. O Martin Grossman estava presente na parte da manhã, agora à tarde ele tem também um evento acontecendo. Temos aqui a Graziella, que é a nossa parceira presente. E todas as atividades do Encontro Paulista estão sendo transmitidas simultaneamente e estarão disponíveis, quer dizer, todo o material apresentado na parte da manhã, na parte da tarde, e durante o encontro, com exceção das reuniões dos polos, porque disso sairá um documento que depois será disponibilizado no site do Fórum Permanente, todas as atividades estão sendo disponibilizadas. Então, caso alguém queira contatar, é www.http.com.br e após o término do evento, então, todos os arquivos, digitais estarão sendo disponibilizados. É isso, né, Gra? Então, tá bom. Qualquer dúvida, aquela moça super simpática atrás daquela câmera maravilhosa, é a Gra, e ela pode informar o seu melhor. Bom, agora nós vamos constituir a mesa da tarde. Eu vou chamar o nosso intermediador dessa mesa, que tratará das comissões sobre as quais a Cláudia falou de meia. As comissões são constituídas do GPP. Jean-Carlo Latorraca é arquiteto, com prática em escografia, formou-se pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, trabalhou no Escritório de Arquitetura da Alina Bovardi, participando do projeto de restauro do Palácio das Indústrias, hoje sede do nosso catavento, da nossa instituição cultural e educacional. Colaborou no Escritório Brasil Arquitetura e também no Escritório do Arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Coordenou no Instituto Lina Boa e Pietro Maria Bardi, diversos projetos de exposição e edição de catálogos. Desenvolveu projetos expográficos para o Museu de Porto Seguro, Museu da Cidade no Palácio das Indústrias e Escola Parque de Ciência, ou, desculpa, Escola Parque de Arte e Ciência em Santo André. De 2003 a 2005, foi membro do Conselho de Patrimônio Histórico e Arquivístico de Santos. Atualmente, ele é diretor do Museu da Casa Brasileira e integrante da URSE, a casa de ano com vocês. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de manifestar minha satisfação em participar deste encontro, ressaltando a importância deste momento de reflexão do panorama museológico paulista, nacional e internacional. Nós temos hoje a presença do ilustre Jorge Wagensberg. E esse encontro celebra uma etapa fundamental na consolidação de um novo modelo de gestão implantado em parceria com as organizações sociais, em substituição à gestão direta. E que garante a representatividade da sociedade civil. Parabenizo todos os organizadores, especialmente a equipe da UPPM, em nome da sua coordenadora, Claudinelli Moreira Ramos. Então, eu vou convidar para participar desta mesa, Marcelo Marcos Araújo, museólogo e advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, especialista em museologia pela Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi diretor do Museu Lazar Segal, em São Paulo, e desde 2002 é diretor da Pinapoteca do Estado de São Paulo. A Angélica Fabri, pós-graduada em Museologia, ex-presidente do Corém, atua na área de museus há 25 anos, atualmente é diretora executiva da Associação Cultural Os Amigos Museu Casa de Portinari, especialista em arte, educação e museus, e autora do livro Contando a Arte de Portinari, pela editora Nova América. E, finalmente, convidar a Cláudia Rosenberg Aratagi, graduada em Educação Física pela Universidade de São Paulo, lecionou na Escola da Vida, onde começou a trabalhar com formação de professores da rede pública de todo o Brasil, participou da equipe que elaborou os parâmetros curriculares nacionais e fez a coordenação pedagógica de diversos projetos da TV Escola. Desde 2007 está na FBE, que é uma das responsáveis pela elaboração e implantação do programa Cultura é Currículo, entre outros projetos. Bom, boa tarde a todos. Nos combinamos que nós íamos falar, sentar, inclusive, um pouco do nosso conforto. Eu também queria agradecer o convite para estar aqui participando nesse encontro. Acho que todos, antes de mim, já ressaltaram a importância desse evento, não só no cenário paulista, mas, como o Jatado falou, a Nacional e Internacional. E acho que, sem dúvida, é uma etapa muito importante na consolidação das nossas instituições. Eu queria começar, na verdade, até explicando para vocês uma mudança que eu decidi fazer na minha apresentação. Semana passada eu li um artigo que saiu aqui no Jornal de São Paulo, imagino que muitos de vocês também devem ter lido, e até outros colegas de outros partos do Brasil, a respeito de uma decisão recente do governo chinês que está provocando uma asserilma muito grande, que foi uma proposta de mudança de uma cidade que fica no extremo, uma província extrema, à esquerda da China, que fazia parte da Rota da Seda, que é a Cazaquistão, uma cidade que, enfim, se calcula que tenha por volta de 4 mil anos de idade, enfim, herdeira, obviamente, de uma longa tradição. Enfim, artesanal, cultural, é uma cidade toda feita de arquitetura de pedra, e que foi identificado que está em uma zona de alto risco de terremoto, e que, portanto, enfim, se esse terremoto, enfim, algum dia acontecer, a cidade toda pode ser destruída, e principalmente em função dessa arquitetura tradicional, de ruelas estreitas, não haveria, enfim, segundo os dados do governo chinês, uma muita baixa taxa de eficácia e eficiência na possibilidade de resgate das pessoas. Então, uma proposta, como eu disse, da Cazaquistão, não é grande cinema, porque eles querem simplesmente destruir a cidade antiga, essa cidade, e construir uma cidade nova. E eu sempre fico muito perplexo, né, que, diante dessas situações, mesmo quando elas são calcadas em uma extrema boa intenção, dessas mudanças radicais, ou dessas incompreensões com os processos históricos e culturais, porque eu acho que são esses processos que justamente caracterizam, enfim, a nossa personalidade, a nossa identidade, tanto enquanto pessoas e, principalmente, enquanto instituições. E acho que, portanto, para os museus, é fundamental a gente recuperar essa história e a gente reiterar a importância, né, quer dizer, desse passado, que é o material com o qual a gente trabalha, não numa perspectiva saudosista, obviamente, que eu tenho certeza que não é aquela que nenhum de nós temos, mas como aquela perspectiva de ser um ponto de partida para a construção do futuro, ou até também uma outra fórmula que eu li recentemente, que a nossa responsabilidade é justamente na concretização daqueles sonhos que foram feitos no passado e que não puderam ser logrados. Então, eu queria começar, e acho que isso é importante, quer dizer, falando um pouco, gostaria de acreditar que todos vocês conhecem a Pinapoteca, mas acho que é importante também a gente resgatar aqui para os debates. A Pinapoteca do Estado foi criada em 1905, ela é um daqueles sete museus, que acho que se vocês lembram da apresentação daqui de manhã que a Rose fez, daqueles sete museus que foram criados na década de 1900 a 1910 no Brasil. Portanto, uma instituição aí que já tem passado centenário, e que, enfim, um longo histórico, riquíssimo, enfim, de realizações, de contribuições para a cultura, acho que não só de São Paulo, mas do nosso país como em todo. E foi criada por iniciativa do governo do Estado de São Paulo, foi o primeiro museu de arte criado no Brasil, dentro desse formato, especificamente. E, enfim, tem, dentro desse longo histórico que eu disse, hoje em dia, uma situação bastante estimulante, bastante instigante do ponto de vista da sua gestão, que é o fato que, desde 2006, veio ser gerida através desse novo modelo, que nós estamos hoje, principalmente aqui, a partir das apresentações da manhã, com foco muito grande, que é o modelo de organização social. A instituição que é responsável, ou seja, a organização social da área da cultura, que assumiu a gestão da Pina Coteca do Estado, foi a nossa Associação de Amigos, que foi criada em 1992, portanto, também é uma associação sem fins lucrativos, que, enfim, também já tem aí um histórico bastante significativo, e que, em agosto de 2005, foi reconhecida pelo governo do Estado de São Paulo como uma organização social da área da cultura, o que permitiu, então, a assinatura de um primeiro contrato de gestão pelo prazo de três anos, de 2006 a 2008. E, quando esse primeiro contrato foi encerrado, agora em dezembro de 2008, nós elaboramos um relatório conclusivo das atividades da Pina Coteca, dentro já desse novo formato, ao longo desses três anos. E me ocorreu, que seria muito interessante, e acho que pertinente aqui para as discussões que nós estamos tendo hoje, e que vão se prologar pelos próximos dois dias, a leitura desse relatório, porque eu acho que justamente esse relatório pode dar, de uma maneira um pouco clara, ou mais clara, uma visão de todo esse processo, de todas essas realizações. Essas imagens que estão sendo projetadas, na verdade, uma sequência de imagens entre atividades da Pina Coteca, que eu, enfim, pensei que seriam interessantes para a gente ter uma referência visual enquanto eu apresento um pouco esse relatório. E depois, no final do relatório, eu vou marcar algumas questões mais específicas que fazem parte aqui do ponto mais focal da nossa mesa. Em 22 de dezembro de 2005, foi firmado um contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação dos Amigos da Pina Coteca do Estado, previamente reconhecida como Organização Social da Arena da Cultura, visando a execução de atividades e serviços a serem desenvolvidas no TN 2006 a 2008, nos dois edifícios que constituem a Pina Coteca do Estado de São Paulo, a Pina Coteca Luz e a Estação Pina Coteca, bem como no gerenciamento de seus acervos artístico, museológico, bibliográfico e arquivístico. Para o primeiro ano de atividades, o referido contrato previa um orçamento de R$ 6,5 milhões para a implantação de um extenso plano de trabalho apresentado para a Organização Social, objetivando a manutenção e aprimoramento de todos os programas e atividades desenvolvidas pelo Museu, consolidado em uma série de metas específicas a serem atingidas durante o ano. A assinatura do contrato desencadeou uma série de ações administrativas inéditas na história da Pina Coteca da Cidade de São Paulo. Foi revista a estrutura organizacional da instituição, com a elaboração da descrição dos cargos, estruturação hierárquica interna e definição de remuneração em consonância com o mercado na medida das possibilidades orçamentárias, tendo como resultado a elaboração de novo organograma, estabelecimento das bases do plano de cargos e salários e a reestruturação do quadro de funcionários. A contratação dos funcionários por regente CLT foi efetivada em 1º de março de 2006, em abril daquele ano, por a implantação do novo Departamento de Recursos Humanos e definição das políticas e procedimentos para a área de administração de pessoal, consolidados no Manual de Recursos Humanos. Em busca das melhores práticas de governança, e também alinhado com as normas operacionais das OS, a Associação dos Amigos da Pina Coteca do Estado foi uma das pioneiras na formação de um conselho fiscal, composto por três membros independentes, eleitos em julho de 2006. Em maio de 2006, foi publicado o Manual de Compras, que fixa norma e procedimentos para aquisição de materiais e equipamentos, bem como para prestação de serviços com finalidades diversas. Nesse mesmo ano, foi iniciado amplo programa de modernização e criação da infraestrutura de informática, com a aquisição de hardware, software, equipamentos de rede, financiados substancialmente com recursos extra-contrato de gestão. Ainda naquele ano, iniciaram-se os levantamentos preliminares de todas as necessidades de sistemas informatizados do museu, e decidiu-se pela implantação de um sistema de gestão integrado. Foram realizados importantes serviços de manutenção predial, com destaque para a intermelhização das fachadas da Pina Coteca, e a interligação com a Sabesp da rede de esgoto dessa edificação centenária, que antes não dispunha desse serviço. No segundo semestre de 2006, todos os contratos de prestação de serviços foram renegociados e alguns tiveram os prestadores substituídos a processo de convite e apresentação de propostas com base em novo padrão de custos, qualidade de serviços e democratização do acesso à competição. Para fazer frente a alguns importantes gastos inadiáveis, foi assinado em dezembro de 2006 o primeiro aditamento ao contrato de gestão, que possibilitou o recebimento de recursos adicionais de R$ 600 mil, e levando, portanto, o orçamento daquele ano para R$ 7,1 milhões. Em relação ao primeiro ano do contrato de gestão, destacamos ainda a análise das demonstrações financeiras entregues de pareceres sem ressalvas emitidas pela empresa de consultoria independente. Desde aquele ano, nosso Conselho de Administração decidiu implantar o exame de auditoria anual para uma empresa de auditoria externa, e como proceder a verificação do integral cumprimento da legislação do Conselho Federal de Contabilidade para as entidades sem fins lucrativos. Em nove de fevereiro de 2007, foi firmado o segundo termo de aditamento no valor de R$ 6,5 milhões, e que regulamentava as metas a serem desenvolvidas por ano de 2007. Durante aquele ano, várias ações relevantes foram desenvolvidas, como a recuperação das clarabóias e outras importantes obras relacionadas ao fluxo das águas plujiais, o reparo do elevador panorâmico, melhoria do sistema de segurança da rede interna de computadores, o início da produção da réplica da escultura musa impassível de Vitor Bergeret, a ampliação e a modernização do sistema de climatização nas salas de exposição do acervo do edifício da Pnecoteca Luz, a substituição do sistema de telefonia convencional para o serviço de descagem direta ramal. Vale destacar que a meta de ampliação e modernização do sistema de climatização visou complementar em aproximadamente R$ 50 mil, um projeto que havia sido selecionado pelo Programa Petrobras Cultural de 2005 a 2006 no valor de R$ 400 mil para a execução desse sistema. Foi ainda concluída com êxito a primeira fase de implantação do site da Pnecoteca, que foi ativado na internet em 2 de dezembro de 2007, que tem o endereço www.pnecoteca.org.br. Um terceiro termo de aditamento do contrato de gestão foi assinado em outubro de 2007 no valor de R$ 1,5 milhão, passando assim o valor do orçamento daquele ano para R$ 8 milhões, com elevação de diversas metas, principalmente a visitação no edifício da Pnecoteca Luz. As demonstrações financeiras de 2007 da Associação dos Amigos foram publicadas em 2008 e contaram análise de contas e emissão de parecer favorável dos nossos auditores. O parecer foi emitido sem qualquer ressalto. O quarto termo de aditamento foi assinado em fevereiro de 2008 no valor de R$ 8 milhões e meio, estabelecendo as bases para a gestão do museu ao longo daquele ano. O primeiro semestre foi extremamente profíguo do ponto de vista das atividades desenvolvidas pelo museu. Em complementação à meta de regularização da loja da Pnecoteca e tendo em conta o desgaste de seus equipamentos instalados há mais de 10 anos, foi decidida a sua repaginação total. O projeto, na modalidade ProBono, foi desenvolvido por especialistas em arquitetura de lojas e foi totalmente implantado no primeiro semestre. Foi também contratada a equipe responsável pela Pesquisa e Manutenção da Coleção Brasiliana e Fundação Estudar para a continuidade dos trabalhos relacionados a essa importante doação que havia sido então recebida pela Pnecoteca. E também foi contratada uma coordenadora para a área de comunicação do museu. Ainda nesse período, ocorreram a migração de bases de dados do Centro de Documentação e Memória para uma nova plataforma, a contratação do plano de assistência médica para os funcionários do museu, a implantação das bilheterias eletrônicas em ambos os edifícios e a contratação dos seguros para a cobertura contra riscos ao patrimônio como incêndios, vendaval, danos elétricos e mais a cobertura específica de responsabilidade civil geral garantindo o pagamento de indenizações por danos físicos ou materiais causados a terceiros. Em agosto de 2008 foi assinado um quinto termo de editamento ao contrato de gestão no valor de R$ 700 mil visando a implantação até o final daquele ano do projeto museológico elaborado no ano de 2007 pela nossa OS para o Memorial da Resistência nova denominação do antigo Memorial da Liberdade na Estação Pinatroteca. Entre os meses de setembro e dezembro o memorial organizou um programa educativo e parceria firmada com o fórum permanente dos ex-presos e perseguidos políticos do Estado de São Paulo tendo realizado o programa de seminário Sábados Resistentes que ofereceu um total de seis palestras e mesas redondas dos quais participaram professores, estudantes e profissionais de diferentes áreas e ex-presos e perseguidos políticos. ocorreram também em parceria com o fórum visitas educativas no espaço do memorial que acolheram estudantes e funcionários da Pinatroteca além de grupos de público espontâneo. A inauguração do memorial da resistência veio como abertura da exposição Círculo Fechado do japonês do japonês do japonês sobre o lado vigilante do DOC acabaram acontecendo conforme previsto em janeiro deste ano de 2009. Em 2008 o museu sofreu um terrível incidente. Em 12 de junho quatro obras pertencentes à Fundação José Paulina Nemiroz foram roubadas à mão armada do segundo andar da estação Pinatroteca onde estavam expostas a amostra a cedo da Fundação Nemiroz. Graças ao desempenho extremamente eficaz da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Secretaria de Segurança do nosso Estado as obras foram rapidamente encontradas e retornaram ao museu onde já se encontra novamente a exposição desde agosto daquele ano. Na sequência deste evento foram tomadas diversas providências foi estabelecida uma única entrada e saída para visitantes em ambos os edifícios tiveram início o serviço de vigilância armada foram locados um sistema de radiocomunicação para ampliação da rede de comunicação entre as seguranças e os atendentes de sala foi criado um serviço de monitoramento 24 horas nas centrais de vigilância de ambos os edifícios e foi criado também um novo cabo dentro do nosso organograma de coordenador de uma célula de segurança tendo ainda sido instalados os detectores de metal na entrada dos dois edifícios e mais ainda foi acelerada a implantação de um amplo projeto de ampliação do sistema de segurança que havia sido beneficiado com o edital do BNDES no início de 2008 em 7 de novembro foi assinado o sexto editamento do contrato de gestão no valor de 810 mil reais para o aprimoramento de diferentes condições de segurança no museu o sexto editamento e este último compreendia ainda a garantia de fornecimento da energia elétrica da estação de uma manutenção de pesquisa da coleção brasiliana e apreciação de recursos expográficos do memorial da resistência ao longo desses três anos de vigência do contrato de gestão tiveram continuidade e foram aprimorados todos os programas de trabalho desenvolvido pelo Pinacoteca do Estado de São Paulo sempre reportados ao Secretário de Estado da Cultura por meio de relatórios mensais trimestrais e anuais em diferentes formatos atendendo as solicitações daquele órgão e nos quais estão registradas todas as atividades desenvolvidas bem como indicados os resultados obtidos em relação às metas estabelecidas adicionalmente nosso site na internet também disponibiliza todas essas informações ao longo desse período todas as metas propostas foram atingidas ou superadas foram desenvolvidas consistentes ações de pesquisa por nosso corpo técnico de historiadores de arte e curadores que embasaram todo o programa de exposições temporárias bem como a publicação dos catálogos correspondentes além da avaliação da pós-exposição de longa duração do acervo visando a sua reformulação que deve ocorrer ano que vem em 2010 e ainda a coordenação editorial de uma destacada publicação sobre a história do museu a área de gestão documental do acervo museológico foi responsável pela consolidação do sistema donado de documentação e gerenciamento do acervo por dezenas de empréstimos de obras do acervo para exposições realizadas por diferentes instituições museológicas brasileiras e estrangeiras pela autorização de reprodução de obras do acervo em publicações dos mais diferentes formatos e pelo processamento de centenas de propostas de doações de obras para o acervo do museu nesse campo é importante destacar que no período de duração do contrato de gestão abacado por este relatório o acervo de obras artísticas aqui na biblioteca do estado que é propriedade do governo do estado de São Paulo passou de cerca de 6 mil obras para 8 mil obras ou seja tivemos um crescimento numérico de cerca de 30% com a incorporação de conjuntos importantíssimos seja por doação seja como é o caso da coleção brasileira da Fundação Estudar a mais importante doação já recebida pela nossa instituição ao longo da sua história seja também por meio de aquisições resultantes de projetos de captação de verbas desenvolvidos pela organização social junto a patrocinadores privados especialmente de obras de arte contemporânea brasileira a área de conservação e restauro teve atuação exemplar na conservação e restauro da cerca de 8 mil obras do acervo com a concretização de destacadas metas numéricas foi responsável pela manutenção das reservas técnicas do museu bem como por todo acompanhamento técnico de obras que nos foram cedidas para exposições temporárias realizadas no museu e daquelas cedidas pelo museu para exposições temporárias fora da instituição envolvendo sempre o acompanhamento na qualidade de vitórias no caso de viagens nacionais e internacionais a exposição do acervo de longa duração que ocupa todo o segundo andado aqui na proteta luz com cerca de 750 obras apresentando um amplo panorama das artes visuais brasileiras do início do século XIX até nossos dias foi mantida e autorizada por meio da higienização regular das obras e sua eventual substituição em caso de empréstimos ou por razão de conservação o programa de exposições temporárias da Pinacoteca de Estado de São Paulo nesta área sem dúvida a mais atuante instituição museológica brasileira teve ampla continuidade com a realização de uma média de 40 mostras temporárias por ano incluindo várias mostras internacionais desenvolvidas em parceria com diversos outros museus e órgãos culturais e que receberam importantes prêmios de associações de críticos de arte cabe destacar que a quase totalidade dessas exposições foi realizada graças a patrocínios obtidos junto à iniciativa privada principalmente por meio da lei federal de apoio ao futuro à lei Rouanet a área da ação educativa recebeu ênfase especial em virtude do nosso compromisso com a formação e conquista de novos públicos desenvolvendo consistentes programas junto ao público escolar capacitação de professores visitas educativas publicação de matéria educativa para professores e alunos e ao público portador de necessidades especiais através do programa entre nós chamando de TEP que acho que muitos de vocês conhecem que inclui curso de capacitação de educadores visitas educativas e produção e publicação de matéria educativa incluindo um catálogo do acervo do Museu Embraer implantou-se também um programa de inclusão sociocultural o PISC voltado para públicos em situações de vulnerabilidade social que inclui a capacitação de educadores visitas educativas e a publicação de material específico que desenvolveu e é desenvolveu também a área de ação educativa um programa de consciência funcional voltado para o aprimoramento dos funcionários da instituição a biblioteca Walter V especializada em artes visuais brasileiras esteve em pleno funcionamento com a conquista de expressivos números em termos de público consulente e de incorporação de títulos a seu acervo de igual maneira o Centro de Documentação e Memória da Pinacoteca do Estado consolidou-se nesse período com a incorporação de um destacado universo de documentos com uma importante ação de implantação de sistemas de documentação incluindo a digitalização de fotografias e o atendimento de pesquisadores interessados em maio de 2008 como já foi registrado foi contratada uma nova coordenadora para o núcleo de comunicação ocorreu então a retomada da comunicação institucional por meio da publicação de anúncios em diversos jornais com base em permuta seguido de um acompanhamento estratégico do trabalho de assessoria de imprensa foi revisado o site da Pinacoteca alterando-se algumas das prioridades e criadas novas para implementação gradual atualizaram-se as placas de sinalização dos lixês dos dois edifícios e procedeu-se a revisão dos queixos de todas as posições temporárias que passou a ter acompanhamento sistemático desse núcleo que passou também a gerenciar a comunicação entre esta OS e a ouvidoria da Secretaria de Estado da Cultura e os visitantes nas ações de comunicação houve também a reformulação dos murais informativos utilizados pelos funcionários e a criação de um jornal corporativo a Pinacontece teve também prosseguimento durante todo o contrato de gestão do Comodato de Obras da Fundação José Paulina Remirowski uma das mais importantes coleções de arte moderna brasileira que são apresentadas por meio de exposição de longa duração do segundo andado da estação Pinacoteca para vocês terem ideia de alguns dos números desses três anos de duração desse primeiro contrato de gestão a Pinacoteca Luz recebeu de 2006 a 2008 1.233.112 visitantes e a estação Pinacoteca 180.873 visitantes nós realizamos 143 exposições temporárias ao longo desses três anos foram atendidos em visitas monitoradas pela área de ação educativa 196.669 estudantes sua grande maioria da rede pública escolar e em termos de recursos orçamentários nós movimentamos ao longo desses três anos de duração desse primeiro contrato de gestão 44.581.788 reais dessa soma desse valor 25.118.030 reais ou seja 56% do orçamento é proveniente do orçamento que nós recebemos da Secretaria de Estado da Cultura 35% ou seja 15.825.896 reais foram verbas levantadas em sentidos fiscais basicamente através da lei Rouanet e do PROAC e 9% ou seja 3.637.862 reais foram verbas levantadas através de iniciativas como ingressos loja ou locação de espaço então nós temos aí uma presença acho que foi muito importante a colocação que a Cláudia fez hoje na parte da manhã substancial do governo do estado assumindo basicamente 60% do orçamento e que cobre todas as nossas despesas operacionais como eu disse por volta de 35% com verbas obtidas através de patrocínio e 10% com verbas próprias eu queria só finalizar e aí entrando em algumas questões mais específicas que também foram propostas aqui para nossa mesa em uma interface que tem sido bastante produtiva e interessante para os grupos de trabalho que foram criados no âmbito da UPPM e que articulam e direcionam o trabalho em diferentes áreas das organizações sociais e eu queria falar principalmente de uma série de atividades que foram desenvolvidas pela Pina Coteca nessa articulação junto com um desses comitês que é o Comitê de Infraestrutura essas atividades todas foram desenvolvidas no nosso âmbito por uma série de departamentos e setores principalmente o núcleo de administração de serviços de edifícios o núcleo financeiro e o núcleo de recursos humanos muitas vezes são áreas do museu que acabam tendo uma menor visibilidade pública mas cujas atividades nós todos sabemos é absolutamente fundamental e essencial quer dizer para o funcionamento e para o sucesso de todas as atividades do museu então a partir justamente dessa articulação desses esforços e desse estímulo nós realizamos sempre dentro desse período de 2006 a 2008 um projeto de otimização energética de dois edifícios por meio de um convênio que foi assinado com a Eletropal só para vocês terem uma ideia resultou na troca de 200 luminárias e cerca de 500 lâmpadas houve já eu já mencionei a contratação de seguros que também foi uma medida fundamental e que até então o museu não contava e foi principalmente no campo da segurança que se procedeu a uma série de medidas absolutamente fundamentais sempre buscando o aprimoramento é claro de todo o trabalho anterior que já existia que já vinha sendo feito então entre eles a instalação de serviços de vigilância armada a revisão dos acessos de ingresso ao museu a instalação do sistema de fagocomunicação instalação do sistema de detecção de metal fechamento dos espaços externos das cafeterias um também que eu já falei e que foi uma mudança absolutamente fundamental inclusive na mentalidade como nós passamos a enfrentar esses novos desafios da área de segurança que foi a contratação de um novo coordenador para uma cela de segurança hoje em dia nós temos um especialista um responsável específico para essas questões e que responde por esse desafio nos dois edifícios da Pinacoteca a elaboração que a Cáudia também já havia mencionado na parte da manhã de todo o projeto visando a obtenção do auto de vistoria do corpo de bombeiros o ABCD que é uma medida fundamental para o alvará de funcionamento de qualquer instituição pública a formação de brigadas de incêndios com o programa de treinamento e simulação de crise inclusive abandono do edifício a elaboração do plano de emergência e a mais recente que é questão de poucas semanas que foi a contratação de um vigilante brigadista com equipamentos de primeiros soporos e que atende todas essas necessidades que são absolutamente cotidianas o museu que recebe a visitação como nós recebemos várias dessas melhorias como eu já mencionei fizeram parte ou integraram esse projeto que também contou com o apoio do BNDES através do programa do edital do BNDES de 2006 que permitiu por exemplo a instalação das centrais de monitoramento de segurança do sistema de monitoramento de 24 horas de um sistema digital de armazenamento de imagens captadas por câmaras móveis da aprimoramento do sistema de alarmes de intrusão de sensores de presença do aprimoramento do sistema de sensores de fumaça e da instalação de um sistema de fechaduras biométricas e também além de tudo também a implantação de um programa de manutenção do aprimoramento de um programa de manutenção preventiva dos edifícios que agora tem enfrentando um grande desafio que é a revisão de toda a estrutura do telhado de um centenário de edifícios como é o nosso que apresenta permanentemente uma manutenção periódica muito exigente esse programa também toda essa área de administrativa ela foi absolutamente fundamental na viabilização de duas das mais recentes das nossas conquistas uma delas que é a Galeria Táticos Culturas Brasileiras que é uma iniciativa justamente do PEP do Programa Educativo para Públicos Especiais que é a primeira galeria em museus brasileiros voltado para o público deficiente visual que apresenta um conjunto de 20 esculturas da Pina Protética do Estado que foram disponibilizadas para esse trabalho educativo para esse público juntamente com a elaboração de um áudio guia de um guia em braile com toda uma sinalização que permite inclusive a visita autônoma desse público que foi para nós uma conquista muito importante e também como eu já tinha de falar a inauguração agora em janeiro desse ano do novo projeto museológico e da nova exposição de longa duração do Memorial da Resistência eu acredito que vocês tenham recebido aí na pasta um folder a respeito do memorial eu queria aqui fechar um convite muito afetivo para que todos vocês que não são de São Paulo mesmo que são de São Paulo possam aproveitar esse estadia e conhecer essa nova experiência que eu acho uma experiência museológica importantíssima de recuperação da memória das lutas políticas dessa resistência contra enfim a repressão principalmente no último período do governo militar no Brasil e eu queria na verdade concluir só registrando de como seria importante nós podemos pensar a atuação desse novo modelo de gestão por meio das organizações sociais como parte desse processo de nós repensarmos a atuação do Estado justamente visando a recuperação da eficiência e da credibilidade das suas instituições Obrigado Enquanto eu aguardo que entre ali o slide da minha palestra eu gostaria de começar dizendo que eu me sinto muito honrada muito alegre por estar aqui hoje mais feliz ainda por ver a pujança do nosso setor museológico eu atuo há 25 anos na área nem em todos os momentos a gente tinha plateias tão efetivas então isso também é uma grande alegria queria fazer uma saudação especial também aos meus colegas aos profissionais que me precederam que hoje torna possível o nosso trabalho queria dizer também que vejo na plateia muitos dos meus mestres quem também faço um agradecimento especial poder estar aqui dividindo essa experiência com eles hoje é gratificante queria fazer uma congratulação especial à Secretaria da Cultura parabenizar a Cláudia o CISEM toda a equipe da UPPM que está aqui representada porque além da importância em si que já tem o nosso encontro eu acho que todos nós individualmente vamos sair fortalecidos e o nosso setor de museus também com certeza vai ter um ganho muito especial então também queria dizer que eu estou aqui mas que eu não estou sozinha eu represento uma associação cultural de amigos no museu que está ligada a várias unidades eu estou aqui com a nossa presidente do conselho de administração que nos acompanha com os nossos diretores e com os representantes de todos os museus eu até queria pedir para toda a nossa equipe só ficar um pouquinho em pé para todo mundo ver que o nosso interior está aqui representado o nosso trabalho tem mais o pessoal lá da e dizer que esse é um trabalho que não se faz sozinho então estamos aqui para fortalecer a importância dos nossos museus do interior também queria fazer um agradecimento aos nossos secretários de cultura daqui das cidades que a gente atua os representantes dos órgãos públicos que estão todos aqui e isso nos deixa muito felizes então a nossa associação é a Campo Ortinari a abreviatura ele não está indo essa é a nossa sede nós ficamos localizados em Brodowski no interior do estado de São Paulo para quem não sabe Brodowski é próxima a Ribeirão Preto como uma referência nós fomos fundados em 96 nós surgimos como uma associação cultural de amigos do museu Carlos de Fortinari sempre com comprometimento na área museológica e hoje mediante a colaboração técnica, operacional e financeira a gente visa o desenvolvimento do nosso museu e de outros espaços no interior do estado de São Paulo sempre buscando o seu aprimoramento e dessa forma a gente busca contribuir para a qualificação dos nossos equipamentos e dos profissionais que atuam nós estabelecemos um contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Cultura em 2008 portanto nós somos um trabalho estamos quase fazendo um aniversário de um ano mas pelo nosso balanço assim a gente não vai poder hoje falar muito concretamente de todas as frentes que nós atuamos mas assim só como uma ressalva abrindo já um parênteses é muito importante falar dos ganhos que esse modelo de gestão traz para os nossos equipamentos do interior e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são os museus que estão ligados ao nosso trabalho então a gente tem a Casa de Cultura Paulo Setúbal em Tatuí que é um acervo composto por objetos que pertenceram a Paulo Setúbal tem móveis utensílios também das pessoas da cidade cotidiano dos tropeiros e assim já aproveitando para começar a falar dos nossos museus falar que nós temos acervos importantíssimos no interior somos sim museus de pequeno porte todos nós na nossa rede vocês vão ver mas nossos museus tem um potencial muito grande para serem trabalhados e um valor histórico cultural artístico enfim todas as frentes dos nossos museus podem trazer contribuição e são importantes veículos também de interface não só com a educação mas também com o turismo principalmente se nós pensarmos no que a gente pode trazer de contribuição para as nossas cidades no interior estamos falando agora de Tupã que é um acervo importantíssimo que vale a pena ser conhecido pela importância que ele tem pelo que ele representa e por ser também talvez esse tipo de acervo é o que a gente tem no interior de mais significativo assim não desmerecendo outras instituições nós temos em Piracicaba um museu importantíssimo que eu vou convidar todos para visitar ele deve ser reaberto agora no mês de agosto que ele está fechado para obras de restauração e que é a casa do primeiro presidente civil do Brasil então a gente tem uma importância histórica muito grande nos nossos museus do interior acho importante que todos saibam porque é a hora que a gente começar a falar um pouquinho da experiência para vocês terem uma dimensão da logística que é esse trabalho do envolvimento de outras cidades vocês podem ver que a gente atua no interior do estado de São Paulo como um todo são várias regiões esse é o Museu Rodrigues Alves em Guaratinguetá e só rapidamente para vocês terem uma ideia Museu Casa de Portinari onde eu iniciei o desenvolvimento do nosso trabalho e vocês podem perceber então pela diversidade dos museus das coleções a responsabilidade que a gente tem em relação a reestruturação a reconceituação desses museus na cidade de Amparo e como a gente não hoje vai poder ficar muito tempo para falar mais sobre a associação quem quiser nos conhecer melhor esse é o endereço da nossa página na internet e se quiserem depois poderemos falar um pouquinho mais dos nossos projetos o que é importante ressaltar é que a gente tem um trabalho de responsabilidade compartilhada e em estreita consonância com a política museológica do Estado desenvolvida e implementada pela Secretaria de Estado da Cultura através da UPPM e do CISEM sempre com a supervisão com a avaliação e com o acompanhamento desse órgão especificamente e de outros órgãos públicos que estão envolvidos com o modelo de gestão por organizações sociais de forma que a gente tem que garantir a preservação e a divulgação desse importante patrimônio que está sob nossa gestão agora rapidamente para vocês terem uma ideia do nosso cenário nós estamos sim atuando em muitas frentes projetos de segurança projetos de educação uma série de projetos mas eu vou falar um pouquinho da parte de acervos mas antes disso explicar a importância a gente tem o Museu Prudente de Moraes que vai ser reaberto em agosto que está em obras e de uma forma inédita nós estamos com outros três museus em restauro importantes obras porque nós temos que cuidar das nossas edificações então nós estamos com esses museus em obras estamos em fase de preparação da documentação licitatória para mais três museus que vão que vão entrar em obras agora que vai ser Brodowski Amparo Calbaté porque assim terminadas as obras nós vamos já estamos desenvolvendo programas de conservação preventiva Marcelo falou agora pouco dessa importância a estratégia sempre da OES vai ser trabalhar na ação conservacionista porque depois restauros além de serem caros por mais criterioso que seja o partido adotado a ética profissional mas não deixa de ser um critério também existe atualmente um restauro que aliás já foi terminado nos acervos do Museu Felícia Lerner em Campos do Jordão sempre sendo importante ressaltar que essas obras estão sempre a cargo da Secretaria de Estado da Cultura elas contemplam restaurações adaptações reformas e criação de infraestrutura para novos serviços ao público envolvendo muito a questão da acessibilidade não só acessibilidade ao edifício propriamente dita mas esse trabalho que o Marcelo também comentou agora há pouco a importância das nossas coleções e dos nossos serviços chegarem a públicos com necessidades especiais então vários tipos de projetos e nós temos esses investimentos na ordem de mais de 3 milhões a Secretaria prepara as novas licitações aqui não estão incorporados esses valores e são ações importantíssimas porque vão possibilitar que após essas obras de intervenção nas edificações a gente faça toda uma reestruturação uma nova linha conceitual um novo eixo curatorial para os nossos museus sempre visando desenvolvê-los cada vez mais e valorizar a apresentação das nossas coleções que são tão importantes e agora eu vou entrar especificamente falar um pouquinho da questão da nossa relação com as políticas de acervo lógico que esse é um assunto que daria para a gente falar horas e horas mas o nosso tempo é exíguo mas eu acho importante ressaltar essa questão da estruturação dos comitês a Cláudia falou de manhã a Marcelo falou um pouco agora do comitê de infraestrutura porque essa interlocução nossa da UES com a secretaria através desses comitês ela viabiliza e otimiza uma série de ações e de possibilidades que a gente pode vir a implementar e que a gente já esteja desenvolvendo e é um acompanhamento importante porque além do acompanhamento nós temos atuado com o comitê de política de acervo as meninas estão aí a Juliana Monteira a Rafaela Almeida a Cecília Machado o comitê de infraestrutura que tem uma arquiteta que é a Roberta Silva o comitê de comunicação com a Rosana dos Anjos o comitê de educação com a Sandra Ramos e um comitê que é muito importante também que visa otimizar a questão dos indicadores o acompanhamento das nossas realizações das nossas metas que tem o Luiz Mizukami e o Marcos Araújo então são comitês importantes que a gente juntamente com eles faz todo o acompanhamento e essa responsabilidade porque esse novo modelo de gestão ele otimiza muito as nossas possibilidades a nossa atuação mas existe um comprometimento muito grande com o cumprimento das metas que estão estabelecidas nos nossos planos de trabalho então esse acompanhamento é feito pela unidade gestora e nessas discussões através dos comitês também a secretaria como nossa unidade gestora implementa novas formas para que esse acompanhamento seja mais eficiente esse controle da obtenção das informações então nós temos sistemas como o Conect e também outros mecanismos fora os nossos relatórios periódicos que o Marcelo acabou de falar agora um pouquinho para vocês uma outra coisa importante que está sendo discutida e que é resultado desses trabalhos também dos comitês que seria a necessidade da elaboração dos nossos planos museológicos não só em função da nova legislação dessa demanda que gera todo esse novo cenário museológico do nosso país mas principalmente porque os nossos museus às vezes sofrem de um probleminha que eu acho que todos nós conhecemos bem que é a descontinuidade das nossas ações um pouco porque isso está desvinculado de um comprometimento institucional um plano estruturado nós temos que nos planejar a curto médio longo prazo quem somos qual que é a missão dos nossos museus quais os nossos objetivos que tratamento que a gente vai dar para as nossas instituições aonde podemos chegar que papel é muito importante que os nossos museus sejam legitimados nas nossas cidades nas nossas regiões o museu ele é responsável pela projeção de uma cidade pela projeção de um país o museu ele pode ser um condutor muito grande de alguns processos turísticos em algumas cidades e se a gente tiver um plano eficaz de gestão um plano bem estruturado com certeza além de garantir a qualidade profissional da nossa instituição a gente também vai preservar fora esses projetos existe também o projeto do SPDOC que vai ser todo um sistema de gerenciamento dos nossos documentos que a secretaria está fazendo uma interface também com as nossas OS para que isso seja administrado de uma forma correta meu tempo acabou eu preciso então só falar rapidamente do projeto que eu acho que é imprescindível que todo mundo vai gostar de saber assim esse projeto também eu vou ser a porta-voz mas é importante bom falar de política de acervo todo mundo sabe qual que é a importância a complexidade quando a gente fala em gerenciamento das nossas coleções que vão desde as ações de formação mesmo dos nossos acervos até todo um trabalho que tem que ser desenvolvido que programas que vão ser feitos mas então eu vou pedir licença só de dois minutinhos para chegar nesse projeto que hoje eu vou ser porta-voz e que eu tenho muita honra de falar os demais profissionais que estão envolvidos estão presentes aqui então eu gostaria de dizer que essa fala nesse momento também eu divido com todos os meus colegas porque é um projeto que foi um desafio muito grande para nós dentro da questão da política de acervo que era fazer um trabalho específico na questão de documentação então através do PRONAC através das leis de incentivo foi possível fazer uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura através da UPPM nós apresentamos o projeto ele foi aprovado em 2006 ele tem um valor de um milhão um pouquinho mais a gente tinha conseguido a captação de uma parte esse ano a SESP que era a patrocinadora formal do projeto complementou com os recursos necessários e hoje a gente tem a felicidade de ver esse desafio praticamente cumprido e por que que é importante esse projeto porque ele vem de uma necessidade de uma importância estratégica de informação e de conhecimento das nossas próprias coleções porque esse conhecimento das nossas próprias coleções é que vai gerar todo um desenvolvimento dos nossos programas do nosso trabalho não só no que diz respeito a própria ação pedagógica educativa e cultural mas com a produção de conhecimentos que é o compromisso dos nossos museus esse projeto visa compartilhar conhecimento e também quantificar as nossas coleções a gente queria também fazer a inserção das coleções museológicas dos museus do estado de São Paulo nos parâmetros da museologia contemporânea e desenvolver sistemas integrados que permitissem o gerenciamento da informação e também criar uma rede entre museus então foi feito o mapeamento da nossa realidade museológica várias instituições foram convidadas a participar depois eu vou ficar à disposição quem quiser saber um pouquinho mais o nosso projeto tem um prazo de execução de um ano acho importante falar quais são as 15 unidades que estão conosco a Casa Guilherme de Almeida Memorial do Inigrante Museu da Casa Brasileira Museu de Arte Sacra Pinapoteca do Estado Museu do Café Museu Histórico Pedagógico Indivano Ir Museu Pedagógico Monteiro Lobato Felícia Lerner Rodrigues Alves Casa de Portinari Crudente de Moraes Amador Bueno da Veira Bernardino de Campos e Paulo Setúbal esse é um projeto que é feito então em parceria com o Governo do Estado de São Paulo nós temos uma coordenação da própria Acampo Ortinari da própria Secretaria da Cultura com o envolvimento de profissionais de todas as unidades que fazem parte do projeto nós já constituímos uma equipe de mais de 60 profissionais é super importante falar que no caso dos museus do interior a gente fez uma equipe complementar para dar sustentação e apoio a esse projeto fora os profissionais das próprias unidades e também os profissionais das unidades aqui da capital onde o trabalho também já teve seu início então é super importante você ter um banco de dados né porque o banco de dados vai permitir um armazenamento das informações ele vai permitir controle de processos administrativos e operacionais ele vai permitir troca de informações via internet inclusive com obtenção e publicação de dados que vão ser ferramentas importantíssimas no gerenciamento das nossas coleções nos trabalhos de pesquisa isso é só para vocês terem uma ideia um pouquinho da carinha do banco de dados ele permite uma segurança muito grande no controle dessas informações na salvaguarda dessas informações e traz para a gente um gerenciamento muito completo das nossas coleções e principalmente vão fazer com que as nossas coleções sejam fontes de pesquisa e que temos um acesso às informações produzidas pelas mesas esse é o meu contato estou à disposição peço desculpas falei um pouco correndo mas achava importante trazer à luz esse momento desse desafio nossas coleções são ecléticas são variadas mas são importantes então esse banco de dados é uma conquista ele vai estar disponível ainda no final desse ano e vai ser um avanço muito grande inclusive para a conferência dos arrolamentos das nossas coleções então muito obrigada desculpe meu coordenador de mesa muito obrigado Obrigada. Obrigada. É na sua frente, de verdade. Não é em livro. Você vai ver uma foto em livro, não é como você está vendo aqui, no quadro mesmo. A gente descobre e aprende muitas coisas. Porque os livros têm de ler, mas aqui a gente vê. Em 2008, alunos das escolas estaduais da capital realizaram visita a 26 instituições culturais com uma atividade educativa do projeto Lugares de Aprender, a escola se da escola, o Programa Cultura Currículo. O Programa Cultura Currículo foi criado em 2008 pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo de contribuir com as escolas o trabalho de formação dos alunos, promovendo o acesso de professores e alunos a equipamentos e bens culturais nas áreas de ciências da natureza e humanas, arte visual, cinema, teatro e dança. Para isso, além do projeto Lugares de Aprender, o Programa Cultura Currículo integra os projetos do cinema vai à escola e escola em centro. Esse programa é coordenado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, com a participação da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas e Coordenadorias de Ensino da Grande São Paulo do Interior, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. No projeto Cinema vai à escola, foram distribuídos a todas as escolas de ensino médio da rede estadual 20 títulos de filmes em DVD da Cinematografia Nacional e Internacional, e material de apoio ao professor para o trabalho com cinema em sala de aula. No projeto de aula em cena, em 2008, 18.622 alunos participaram de 83 apresentações de espetáculos de teatro e de dança. No Programa Cultura Currículo, os professores dispõem de materiais de apoio especialmente produzidos para o desenvolvimento dos projetos. No projeto Cinema vai à escola, os cadernos de cinema do professor. No projeto Escola em cena, textos de diferentes gêneros sobre a relação teatro, dança e educação, no site do Programa Cultura Currículo. No projeto Lugares de Aprender, sugestões para o desenvolvimento de projetos didáticos, vídeos sobre as instituições a serem visitadas pelos alunos e informações sobre instituições e espaços culturais da cidade de São Paulo. aktividade elevado cada vez quité, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora a minha apresentação. Não, não posso ir. Deixa ele pôr, agora pode pôr a apresentação. O Cultura é Currículo, ele é um programa, eu vou falar principalmente do Lugares de Aprender, que é onde a nossa parceria aqui é mais estreita, embora principalmente na parte do teatro e dança a gente tem também uma parceria com a Secretaria da Cultura. Mas hoje o nosso foco é o Lugares de Aprender. A nossa ideia com o Cultura é Currículo é aproximar os alunos da rede. E aí vai funcionar? Então, é a gente aproximar as escolas, os alunos, os professores desse universo cultural, aí dos equipamentos, dos bens, das produções culturais. Na verdade, essas ações em parceria com a Lopar... Agora eu não ia atrapalhar com tudo isso, já tem que... Eu estou vendo que é muita coisa. Essa parceria, esse trabalho com a cultura, já existia mais ou menos desde 2002, dentro da própria fundação da FDE, na gerência do Devanil, que é a gerência de educação e cultura, em parceria com a SEMP. E, assim, eram ações com algumas instituições, com essas que estão colocadas aí. E, na verdade, assim, eram ações no varejo, não eram ações no atacado, eram ações com algumas instituições, projetos específicos. A gente não tinha uma política da educação ligada à cultura. A gente sabia que era importante, as equipes sabiam que era importante, que era uma coisa positiva, mas não se tinha uma política. Então, o Cultura é Currículo, ele começou a ser elaborado em... Então, aí vocês têm uma ideia do quadro de atendimento de 2002 até 2006. Fazendo as contas aqui, a gente teve um atendimento aí, nesses anos, em torno de 100 mil alunos. Não estou contando os professores, mas apenas os alunos. Quando a gente começou a organizar o Cultura é Currículo, o que a gente estava pensando em fazer? A elaborar essa política de educação e cultura. Então, a gente queria ampliar esse acesso, ou seja, mais alunos. Se você puder voltar para mim, você consegue? Opa, voltar, 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 mais um pouquinho. Está rebelde. Aí, então, a ideia era, a decisão foi de ampliar o número de instituições, o atendimento a alunos, tem mais alunos. Diversificar, ter diversos tipos de instituições e contextualizar, quer dizer, colocar isso em relação com o planejamento, com o currículo, com o que já tivesse produzido de documento curricular dentro da Secretaria. Para que não fossem ações isoladas, não que as visitas não tenham, não tivessem um valor em si, mas a gente queria potencializar, tornar essas visitas algo mais dentro do planejamento, mais dentro do currículo da escola, mais apropriado. Apropriado, tanto pelas equipes das escolas, quanto pelos próprios alunos, de saberem onde eles estavam indo e o que eles estavam indo fazer. A gente levou um ano, mais ou menos, para preparar a implantação do programa. Foi um ano muito difícil, um ano de muito trabalho, muito suor, em que a gente elaborou esses materiais de apoio que vocês viram no programa, em que a gente chamou as instituições para conversar, em que a gente elaborou o processo, como seria o formato dessa parceria, em que a gente preparou os vídeos também, que fariam parte do programa, os vídeos feitos em parceria com a TV Cultura. Nesse momento, a nossa aproximação com a Secretaria da Cultura ainda foi muito tímida, porque a gente estava ainda muito no processo interno de organização, de querer fazer o nosso programa, e conceder esse programa. A nossa aproximação com a Secretaria foi já no momento em que a gente tinha mais ou menos delineado o que seria o programa. Então, a gente organizou, olhou para as instituições, olhou para o nosso currículo, e viu como que a gente poderia organizar, de modo que os alunos tivessem um currículo de visitas, que a gente não corresse o risco que o mesmo aluno fosse visitar a mesma instituição uma vez no ano, depois no ano seguinte, depois no outro ano. Então, a gente também tentou organizar pensando nisso. É que a gente queria que esse aluno, se fosse possível, tivesse uma diversidade de instituições. Desculpa, nós estamos com o tempo esgotado. Não estamos abrindo a perguntas ainda. Então, qual é a ação? É preparar e é fazer o convênio com a instituição e levar os alunos. Os alunos, quem transporta, quem banca o transporte, é a Secretaria de Educação. Sim, é verdade. É para as escolas. As escolas vão... Não, se a sua Secretaria da Educação já traz, então ela não está. A sua Secretaria Municipal, não, então não tem nada a ver com a sua Secretaria. Então, é outro projeto. Não, na verdade, o município provavelmente se responsabiliza por sua rede municipal. E a Secretaria Estadual se responsabiliza pelos alunos da rede estadual. Desculpa, não precisa mais detalhamento. Depois está conversando diretamente contigo. Eu fico à disposição, só para encerrar a sua apresentação, por favor. Nossa, já é para encerrar mal com você? Não. Bem, é que nós estamos forçando. Vamos lá. Tá bom. Então, vamos tocar. Mas eu fico às ordens, tá bom? Se puder tocar para mim o meu slide. Muito bem. O programa, então, ele pode ir para frente. Ele tem três ações. O lugar de aprender, que é o principal. O cinema vai à escola. E a escola ensina. Em 2008, você foi para trás, você não foi para frente, hein? Você está apertando o botão errado. Em 2008, quando o programa começou, a gente ficou praticamente só na capital, em duas diretorias de ensino da Grande São Paulo. Nós tivemos parceria com 26 instituições aqui da capital. Atendemos 164 mil alunos. O nosso atendimento é esse, quer dizer, a gente dá o transporte para os alunos, o transporte e o lanche, atualmente, e faz toda a organização da logística, distribui as vagas, faz o acompanhamento, enfim, tem todo um trabalho aí de acompanhamento junto às diretorias de ensino. O cinema vai à escola foi um trabalho, no ano passado, apenas para as diretorias de ensino, porque as caixas de DVD chegaram esse ano às escolas. E o Escola em Sena teve um atendimento de 18 mil alunos em 2008. Para 2009, foi muito importante a conversa com a Secretaria da Cultura, porque a gente teve que fazer um levantamento do programa, para o programa ter a expansão, a gente teve que fazer um levantamento das instituições do interior. porque, enfim, a Secretaria da Cultura já tem o conhecimento de boa parte das instituições. Nós não tínhamos condição de visitar essas instituições, então, foi feito um levantamento com a Secretaria da Cultura, com o CEPAM, e nós chegamos a um número de 600 instituições, para conseguir, vendo quais instituições teriam condições de atender nossos alunos, e nisso, essa parceria foi muito importante, que nos situava, não, esse museu está em reforma, esse vai entrar em reforma, nem adianta, esse educativo não está estruturado, enfim, já nos dava algumas informações que poupavam nosso tempo. E o atendimento em 2009, ele está previsto da seguinte forma, 450 mil alunos, em 97 instituições, que podem chegar a mais de 100, porque nós temos aí algumas instituições que vão começar com a gente no segundo semestre, então, vocês vejam, nós estamos saindo de 26 instituições, para 97, é uma coisa, assim, astronômica, é uma movimentação de ônibus que vocês podem fazer ideia, a cidade de São Paulo, a gente está movimentando as empresas de ônibus, nós estamos com problemas, porque não tem ônibus suficiente para nos atender, às vezes, né, algumas instituições aqui sabem dos problemas que nós tivemos, a logística disso é uma loucura, e no interior, que está andando muito bem, onde é o... a gente está com uma divisão de umas 40 instituições na grande São Paulo, e capital, e em torno de 60 no interior. E está indo muito bem, a gente tem tido notícias, agora mesmo, a pessoa do VEU, ali, do Rui Menezes, veio e deu notícias, a gente tem recebido, enfim, tem feito um acompanhamento, e está andando muito bem, também, no interior, e a gente pretende, talvez, até superar esse número aí, de 450 mil. 800 mil alunos do ensino médio vão fazer, vão receber aí, nas suas salas de aula, nas suas escolas, desculpe, a caixa do cinema vai à escola, com os filmes, os em DVD, e isso deve, a gente deve mandar ainda uma outra caixa, ainda, esse ano. E o Escola em Cena, nós estamos calculando 70 mil alunos, talvez um pouco mais, isso também pode mudar, porque se tiver aí uma disponibilidade de espetáculos, a gente, principalmente no interior, a gente consegue aí aumentar o nosso atendimento, passa por mim, por favor. Bom, a parceria com a Secretaria da Cultura, ela é muito estreita, nesses dois programas, as ações desse ano, a gente tem se reunido, eventualmente, para definir algumas coisas, esse ano, por exemplo, a gente fez as videoconferências, que alguns de vocês que estão aqui, participaram, ou seja, as instituições parceiras da Grande São Paulo, fizeram uma apresentação para os coordenadores pedagógicos das escolas, falando sobre as suas instituições, contando, apresentando as suas instituições para eles, oferecendo seus cursos, oferecendo, enfim, os seus serviços, contando como é o trabalho com os alunos, foi muito interessante isso, acho que deu uma boa ideia para os nossos coordenadores, dos espaços que foram apresentados, nós tivemos seis videoconferências, uma geral, e depois cinco de apresentação das instituições, a gente está numa fase agora de produção de novos programas em vídeo, que estão sendo feitos de um jeito agora mais, digamos, a gente aprendeu com os erros do passado, e acho que estamos fazendo um trabalho agora mais próximo com cada instituição, a equipe da TV Cultura está indo, está conversando, está conhecendo, está fazendo uma conversa preliminar, para fazer um roteiro que tenha os destaques que as instituições acham importante, enfim, os programas estão sendo produzidos, são 40 novos programas, incluindo os espaços novos aí, como o Catavento, o Museu do Futebol, e alguns outros que tinham ficado fora, de fora no passado, e algumas instituições também no interior. Nós estamos elaborando aí, programando um encontro com todos os educadores, com os meninos de vocês, meninos, meninas, adultos, enfim, eu não sei como chamar, tem lugar que chama de monitor, tem lugar que chama de educador, e depois eu falo uma bobagem daqui a pano, então, enfim, com o pessoal de vocês, que atende os nossos alunos, a gente vai fazer um encontro, para falar do programa, para, enfim, para a gente estreitar ainda mais esse vínculo, também já fizemos algumas alterações, estamos fazendo algumas alterações nos sites, para as instituições parceiras se apresentarem, e temos, nós temos em São Paulo, 31 diretorias de ensino, que são os nossos órgãos regionais, 31 não, nós temos 91, dessas 91 diretorias, são 28, são um grande São Paulo, incluindo o capital, e as demais são no interior, no interior, faltaram 31 diretorias de ensino, então, 100 instituições, para atender os alunos, isso, a gente está conversando, uma maneira de, se Maomé não vai à montanha, da montanha ir a Maomé, então, estamos aí elaborando, exposições itinerantes, para que esses alunos, dessas regiões, também possam ter acesso, a essa parte, do programa. Bom, eu queria destacar, que, a gente está fazendo isso, tudo isso, porque a gente quer ver os museus, todos cheios, sempre, nossa ideia é, é aquele movimento, que a gente vê na Europa, que a gente vai nos lugares, sempre, aquele monte de criança, em todos os lugares, com o professor, e fazendo coisa, e fazendo pergunta, a gente quer botar, essa cara, aqui também, em São Paulo. É, e, a gente acha importante, que isso é parte da educação, e, e uma coisa muito interessante, que a gente tem visto, que as instituições, vocês, nossos parceiros, têm ajudado a ensinar, esses alunos, aquele que esse espaço, é deles, é fazer com que esses professores, e com que esses alunos, se sintam, pertencentes a esses espaços, se sintam, à vontade, nesses espaços. Eu, há alguns anos atrás, participei de um outro programa, que era o ADI Magistério, que levava, formava, as pessoas, de creche, no ensino médio, e tinha nesse programa, visitas, às instituições culturais. E essas pessoas, elas não sabiam, como se portar, nesses lugares. Elas não sabiam, o que fazer com a bolsa, elas tinham medo, de deixar a bolsa, elas não sabiam, por onde ia, elas não sabiam, se elas podiam sentar, elas não sabiam, então, a gente quer, que esses meninos, tenham, essa, tenham esse hábito, que eles, se sintam donos, que eles se sintam à vontade, que eles se sintam, com direito, a ir a esses lugares. É um projeto difícil, que tem muitas coisas aí, para azeitar, porque são muitas engrenagens, é um público, para vocês terem uma ideia, a rede estadual, a São Paulo, tem mais de 5 milhões de alunos, em mais de 5 mil escolas, nós temos por volta de 5 mil e 500 escolas, então, é um universo, assim, astronômico, tudo é muito grande, tudo é muito travado, tudo é muito difícil, de chegar na ponta, mas a gente está no segundo ano, a gente está, agora no interior, muito mais relatos de sucesso, do que de problemas, a gente está aí acertando com os nossos problemas, e a ideia é que esse programa, como disse a Angélica, tenha continuidade, e não precisa necessariamente ser a continuidade, com esse nome, mas o que a gente pretende com esse programa, é implantar um vínculo da cultura com a educação, que as escolas tenham autonomia, que os professores tenham autonomia, que eles entendam qual é o papel da cultura, dentro da formação do aluno, dessa cultura que está dentro dos museus, e que saibam articular isso, com as suas situações de sala de aula, saibam se planejar, saibam se preparar, saibam voltar de uma visita, e discutir aquilo que foi visto, ouvido, sentido, e transformar isso em conteúdo de conhecimento e de aprendizagem, então a ideia é que isso se transforme em algo que realmente permaneça, permaneça na rede como parte do funcionamento das escolas, como parte do planejamento, até porque nós vamos enlouquecer se a gente continuar, tendo que dar conta de organizar todo esse universo, a gente está implementando um modelo, a nossa ideia é de que isso ganhe cada vez mais autonomia, que isso se descentralize, que as escolas possam fazer essa articulação, e a gente apenas faça o repasse aí, do recurso para o transporte, enfim, mas que as escolas possam explorar os lugares, saibam onde eles estão, saibam como se aproximar, e saibam como contextualizar. Enfim, é isso, desculpa, Está perfeito, a gente acabou. Obrigada pela parceria com vocês. Eu queria agradecer a colocação da Cláudia, e lembrar que esse contexto da parceria da Secretaria da Cultura com a Secretaria da Educação, tem sido fundamental para essa formação de público, e a comunicação dos conteúdos do museu como parte da rede de ensino, que é um programa que está sendo aprimorado cada ano, é importante que ela comentou que a gente tem essa aproximação, como toda parceria, ela tende a evoluir e ser aprimorada. O Marcelo fez as colocações referentes ao Comitê de Infraestrutura, os grupos de trabalho de Comitê de Infraestrutura, a Angélica sobre o Comitê de Acervo. Eu queria só fazer uma... Não vou me alongar para encerrar. A gente é só deixar claro, essa questão dos comitês, que é uma estratégia que, do meu ponto de vista, tem funcionado muito bem, na aproximação das equipes técnicas da unidade gestora, o PPM, e os museus. Isso tem possibilitado, efetivamente, alcançar as metas dos planos de trabalho. E nós temos outros comitês, são os comitês de indicadores, comitê de comunicação, educação, política de acervo e infraestrutura, que já foram citados. Alguns, pelo menos no caso da nossa experiência, no Museu da Casa Brasileira, evoluíram mais. Obviamente, os emergenciais, como foi uma situação descrita, inclusive, no início, o caso do roubo na pinacoteca. Nós temos questões de equipamentos que ficaram durante muito tempo sem ter uma manutenção adequada. Então, infraestrutura já avançou muito, no nosso caso, de educação, inclusive com a parceria, e com a política de acervo, está se iniciando agora. Muito tem que ser feito ainda, assim como vamos aprimorando as parcerias. Também, dentro dos comitês, as discussões estão, os caminhos estão sendo trilhados, isso é fundamental. E a partir da, eu acho que, eu considero um pouco um marco esse encontro que está acontecendo aqui, o estabelecimento desse modelo de gestão. Nós precisamos caminhar para a melhoria, no nosso caso, por exemplo, no Museu da Casa Brasileira, para discutirmos uma questão de política de acervo, acho que isso é um caso prevente em todos os museus. temos que entrar na discussão de uma reserva técnica externa, provavelmente comum com outros museus, isso é um assunto, mas é muito bom quando a gente começa a chegar próximo das questões e soluções que vão dentro desse caminho já trilhado por essa gestão, que profissionaliza e adequa todos os equipamentos para servirem mesmo como comunicação de conteúdo de forma democrática e altamente acessível. Eu só queria encerrar, então, confessando, de certa forma, que eu tenho uma visão muito otimista com todo esse processo, de certa forma, eu comecei a atuação no Museu da Casa Brasileira no momento da implantação dos sistemas das organizações sociais, não vivi o período anterior como eram as gestões, acho que quem viveu isso sabe um pouco das dificuldades, o Marcelo, ele descreveu aqui com um plano de trabalho no momento dos três anos, muitos avanços, quer dizer, eu acredito que vários museus conseguiram, dentro desses últimos anos, através do modelo, implementar alterações que foram fundamentais, algumas delas parecem muito óbvias, não no caso da Pinacoteca, que já tem uma trajetória mais adiantada, vamos dizer assim, nessa organização de gestão. Eu vou citar aqui para vocês alguns exemplos que ocorreram que são fundamentais, acho que isso, em diferentes escalas, foi fundamental para a organização estruturar o sistema museológico do Estado. A regularidade dos repasses de verbas, isso é uma coisa que parece impossível, mas foi realmente estabelecido a partir de então, regularização das práticas de captação, como consequente, melhor planejamento da agenda cultural e das necessidades de manutenção regular dos equipamentos, estruturação de organograma, contratações de CLT, planos de cargos e salários, maior agilidade na contratação de fornecedores, como consequente, redução de custos e aumento de qualidade. Eu quis citar isso um pouco genericamente, acho que a gente não pode se alongar muito mais hoje aqui, o avançado da hora, mas deixar um pouco essa ideia, que eu acho que é uma ideia muito forte que está sendo implementada, que vai, no meu entender, olhando de uma forma positiva, como eu disse, que estrutura o nosso cenário museológico para ele permanecer com conteúdo independente do cenário político, que acho que isso é uma das grandes conquistas dessa aplicação. Muito obrigado a todos e agradeço a presença de todos os dias. Bom, eu quero agradecer muito a essa mesa, como vocês podem ver, essa é só uma pequena amostra de que os diretores dos museus da Secretaria da Cultura são, muito felizmente para nós, profissionais extremamente qualificados, extremamente dedicados a essa causa que a gente defende. Isso facilita muito as coisas. Agradeço a vocês, Marcelo, Angélica, Jean-Carlo, por nos ajudarem hoje aqui, dedicarem uma parte do seu tempo para a gente trabalhar nessa construção. E agradeço muito a Cláudia Odevanil, da FDE. Como eu disse na abertura de manhã, a Secretaria da Educação é uma parceira constante da cultura e a FDE, especialmente, é uma parceira cotidiana. A gente tem feito um esforço muito grande para conseguir avançar no programa no Cultura é Currículo com lugares de aprender, oferecendo melhores serviços, aprendendo com a educação, compartilhando com eles as nossas visões, os nossos conhecimentos também, para que a visita desses alunos seja um momento extremamente gratificante. Então, tem toda essa logística de guerra que ela falou, é uma loucura, tudo acontece, vocês podem imaginar, acho que muitos de vocês já vivenciaram isso, mas quando a gente vê aquela menininha falando que a gente vê o livro apresentar o dilema e no museu a gente vê como é que é, tudo faz sentido, tudo vale a pena. Eu quero agradecer muito a vocês, dizer que a gente vai fazer um intervalo breve de dez minutinhos, por favor, e peço que todos retornem na sequência para a conferência internacional do professor Jorge Wagensberg, que já está conosco, e que vai falar um pouco desse cenário dos museus no mundo. É uma apresentação extremamente preciosa e vamos ficar muito felizes com o retorno rápido de vocês para iniciarmos. Obrigada.